Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV Mais um programa realizado aqui na Casa de Cultura de Etapes Esse lugar maravilhoso, esse lugar emblemático Onde eu me culpo de nunca ter visitado antes Conheci hoje e estou encantado pelo lugar Estou aqui com a companhia e parceria deste meu grande amigo, deste meu grande irmão Clayton Scolto, que é o nosso entrevistado da vez Um cara de um talento bárbaro, um acordeonista fantástico, um amigo maravilhoso O cara que é responsável pelo projeto Fábrica de Gaiteiros aqui em Etapes O projeto do Renato Borghetti E um cara de um talento e de uma sensibilidade fora de série Clayton, como é que está meu amigo, véi? Buenas amigos da TV Lagoa Buenas Marcos Vigolo É uma satisfação estar aqui com vocês Partilhando um pouco dessa arte E partilhando um pouco da vivência que eu tenho nessa cidade maravilhosa Que é Etapes Eu me tornei cidadão tapense Por insistência de tanto vir Um lugar maravilhoso no costado dessa lagoa E para mim é uma honra estar participando com vocês Clayton, me fala um pouquinho desse projeto Depois a gente vai conversar mais Eu vou querer que tu toque, obviamente Mas me fala um pouquinho desse projeto Começou quando? Quantas crianças tu já passou pelas tuas mãos aqui? Como é que está o andamento desse projeto Fábrica de Gaiteiros? Pois bem O projeto está indo de vento em polpa aqui na cidade A princípio eu achei que ia ser algo que ia começar muito do Engatinhando Cerca de três anos atrás Quando o pessoal da cidade procurou a fundação Renato Borghetti Para sediar esse projeto Eu achei que ia ser algo realmente que ia engatinhar E o negócio foi bem diferente Eu tive uma grata surpresa De chegar aqui na cidade E ver a mobilização dos cidadãos A mobilização da criançada correndo atrás Para se inscrever A aceitação do público também A aceitação da população toda foi muito boa O que me surpreendeu Enfim, falei que me surpreendeu Mas não especifiquei o que Foi quanto a qualidade artística das crianças Que estavam interessadas no projeto Essas crianças Olha, são... Eu vou comparar como pequenas joias Eu só estou tendo que dar uma lapidada Porque em sua grande maioria Elas já trazem no interior de si O artista a ser pulido A ser pulido A ser direcionado E felizmente direcionado para o acordeon Diatônico Para a gaita ponto Foi bem legal isso Eu até brinquei no início E disse, olha, deve ser alguma coisa relacionada A água aí da lagoa A região Então, porque realmente A criançada se sobressaiu Pelo que eu tenho visto Assim, das outras regiões Clayton, e esse projeto Ele tem um prazo de validade Até pela minha ignorância De não saber Ou é um projeto Relacionado até que existam Crianças interessadas Como é que é feito Esse garimpo dessa criançada? Ele, por si só Ele não possui um prazo de validade Ele não dura um ano Dois anos Três anos Ele É um projeto que ele Vai seguir Com a sua autossuficiência Enquanto tiver gente interessada E procurando Nós atualmente estamos com uma lista De espera De quase duzentas crianças Semanalmente a gente Refaz a seleção Para ver quem vai ficar Na suplência Os primeiros na suplência A medida que vai substituindo-se Alunos No caso Os alunos que são substituídos São os que vão estudar Em outras cidades Os que já não moram Mais na cidade de Itapes E não possuem mais tempo Para poder praticar O seu instrumento Para poder vir às aulas E aí Como se diz A fila anda E aí vão começando A chamar os suplentes Falando também A respeito de validade Tudo mais A única coisa que está Incutido Quanto a validade Como se fosse um prazo De validade Seria quanto a idade Das crianças Entre os oito E os dezesseis anos Tendo essa idade Aí Está tudo ok Quando passar dessa idade Aí já são casos especiais Houve casos também De gente com idade Inferior A oito anos Que eu adotei Até por mascote Para ver como é Que ficava Pena que eu não tenho Aqui o acordeon Que a gente usa Para o mascote O mascote que eu digo É a criança Que não tem aquela estrutura física Mais avantajada Um pouco condizente Com a sua idade São os mais franzininhos Os mais Os mais modestos De físico E para não judiar deles Nós disponibilizamos O acordeon Que o próprio projeto Fabrica De quatro baixos Existe o D-8 E o D-4 baixos Que é a metade Do tamanho Tanto em peso Quanto em dimensão E compressão Do fole Ele é melhor E tive essa surpresa Também Que um dos mascotes Se saiu super bem E já estamos Passando ele Para o acordeon Oito baixos Isso foi muito bom Que beleza E esse mascote Toca Que eu conheço ele bastante Clayton Eu quero explorar Os teus conhecimentos De músico De gaiteiro Eu quero que a gente possa Encerrar esse programa Maravilhoso Pela Lagoa TV Nosso 100 alambrados Com música Queria deixar aqui registrado Meu muito obrigado Para ti Clayton Dizer Da nossa parceria Eu conheço o Clayton De muito tempo Dos acampamentos De bem De bastante tempo Atrás A gente já tem uma parceria De grande afinidade Estudamos muito bem E eu acho que Daqui a uns tempos Se Deus quiser Vamos ter alguns trabalhos juntos Aí né Clayton Tá pintando E agora então A gente vai ouvir Um pouco do instrumento Do Clayton Gente Para que ele deixe Um pouco da sua arte Aqui para o 100 alambrado Pela nossa Lagoa TV Um forte abraço E até o próximo programa Fiquem Com a gaitinha de oito baixos Do Clayton Escolto Fiquem Fiquem Fiquem